Bom dia, bom dia meu povo, olha aqui, aqui é Flores, essa daqui é a Travessa José Estácio, para Enel é José Estácio Sobrinho, para Cajés é José Estácio de Souza, né, aqui é onde vai funcionar a areninha de flores, Flores Distrito de Rússia e Ceará, né, ali logo mais à frente tem o só site do Girleudo, né, tem o só site do Girleudo e mais à frente também tem umas casinhas, que depois eu vou mostrar para vocês. Por aqui ao redor da areninha tem muitos terrenos que ainda não são construídos e que as pessoas vêm e jogam polda de árvore, lixo, lixo de tudo quanto é qualidade, né, e hoje dia 12 de junho de 2024, estou mostrando aqui para vocês o quanto já jogaram de lixo, né, principalmente polda de árvore, algumas coisas também como entulho, né, porque aqui é praticamente terrenos com situação de desnível e o povo se utiliza desse espaço para jogar lixo, que não deveria ser, né. Aqui há pouco teve uma caçamba, né, jogando aquelas poldas de árvore ali, aquele lixo, como se fosse grama, coisa do tipo, né. Fim daqui, chega certo momento do dia e o que que acontece? Chegam algumas pessoas ou por a mando de alguém ou propositadamente e tocam fogo, isso traz prejuízo para a comunidade aos arredores desses terrenos. Por quê? Porque tem muitas casas no entorno, principalmente que quando começa a tocar fogo, vai em direção àquelas casas ali, ó. Não sei se dá para ver, mas logo mais eu vou mostrar, certo? Aqui, ó, é um terreno bem amplo e muito lixo. Isso não deveria ser admitido. A prefeitura, os políticos deveriam ter cuidado, né, ó, porque muito próximo daqui tem casas, tem famílias, tem gente de todas as idades, tem idosos, tem crianças. Que muitas das vezes são os mais prejudicados, né, e aí isso é um descaso. Olha, vejam só. Logo mais ali tem casas, ó. Isso sem falar que, o que que acontece? O fogo, quando ele se alastra, a fumaça vai bater longe, prejudicando as famílias, as crianças, né, que... São mais prejudicadas, são as mais frágeis, né, mas aqui está, ó, a areninha do distrito de flores e aos arredores, tudo isso, ó, se transformando no lixão. Olha aí. Tudo bem que também tem aí, como é que se diz, o erro de algumas pessoas da comunidade que colocam lixo. O carro passa uma vez por semana e eles vêm e colocam lixo, porque passou o carro, consequentemente, eles sabendo que tem esse espaço aqui, vem jogar aqui. E não é correto. A comunidade também tem seus defeitos, mas existe boa parte das pessoas que, olha, como aqui, ó, várias casas, ó. Pra lá também tem casa, ó. Aqui é uma empresa que estão preparando o espaço pra fazer uma empresa. e ali tem seis casas que estão sendo construídas mais duas. aqui é uma empresa que está usando em seguidores. E aí vem alguém lá, não. Não, não é não. Vamos lá, menino. Opa. É muito lixo menino. Olha aí, toca fogo aí vem prejudicar o povo aqui, ó. Fazendo um videozinho aqui Para poder Ver se o povo Toma consciência As autoridades Olha aqui tudo Tem famílias morando aqui Ali o Antônio Raposo Oi Antônio Raposo O homem Das meninas Ali é o Raimundo Cafiote Olha ali Ali tem outra vila de casa Tem várias casas Então o fim daqui O que vem daquele lixão ali Prejudica todo mundo Amém Amém